Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora ao último exercício dos dedos amigos. Antes, antes do, antes do, antes do, antes do que, antes do que, antes do, antes de entrar o acorde, ok? Antes de entrar os primeiros acordes, o primeiro acorde, tá? Vocês me desculpem, eu tô procurando aqui o programa pra falar com vocês pra adiantar de aula. Pronto, agora eu já botei na ponta, né? Se vocês estão acompanhando, você deve ter percebido que eu gravei várias aulas tudo no mesmo dia. Se não perceberam, agora eu estou falando Então é isso Vamos lá A apresentação de slides Aula 18 Dias dos coleguinhas Essa é a segunda sequência Vou entrar agora com a segunda sequência Desse exercício, dedos amigos Nós Bem A novidade é essa Entretanto, eu embuti Algumas coisas Tá, no Neste exercício Portanto Portanto, ele não está Exatamente assim Ele vai estar De uma forma que Mostrarei posteriormente Beleza Essa aí Essa aí é a novidade Eu baixei a câmera Pra poder pegar melhor o violão Aí vai arrancar minha cabeça um pouquinho Mas daqui a pouco vocês vão olhar pra minha cara Se vocês quiserem Pode printar esse aí Mas é melhor Que se printe esse Aquele lá é só pra mostrar novidade O 0, 1, 2 O 0, 1, 0 Vocês já estão sabendo Isso vocês já sabem Já fizeram Foi o primeiro do anterior Lembra? Então Printa aí por favor Vocês guardarem No coraçãozinho de vocês E agora No avão que vão Deixa eu Sentir o nariz Aqui que está difícil Pronto Me desculpa Era pra ter feito antes Mas só agora Que eu fui Realmente sentir Um grande incômodo Vamos lá 60 BPM Como eu falei Se não conseguir Fazer Tocar uma nota Por segundo Você toca uma nota Por dois segundos Não tem problema O importante é fazer correto A força Como eu tenho falado Vem Dos dedos Que apertam a corda O polegar É só pra dar um apoio É só pra não Dar um equilíbrio Pra mão não ficar sambando Assim enlouquecidamente Beleza? Então Dito isso Vamos começar Já vou avisando Que esse Vai ser um pouco Mais longo Entendeu? Não Então eu explico Espera aí Você vai começar Com zero Um Dois Que é o que a gente fez Anteriormente Correto? Aí a gente pula Aí vai entrar o novo Aqui ó Um dedo por casa Isso aí Como nós já preparamos Esse dedo aqui A força e alongamento dele Nos exercícios anteriores Você Fazendo aquilo lá Estudando direitinho Não vai ter Dificuldade Pra fazer isso aqui Agora Ok? 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 Vamos lá Quatro Ó Prendeu Não vai largar o dedo Um Pulou de corda Isso aí Concentração Prendeu Ele não vai sair A pressão do dedo Não vai manter Esse Pulou Isso tudo vai preparar Para o próximo exercício E pra trocentos Outros exercícios Talvez Quando eu chegue Num Dois Três Quatro Nem Preciso Fazer Tanta coisa Porque vocês Já vão ter Preparado A mão Aqui Mas lá Seria só Realmente Pegar e fazer Aqui A gente começa Ó Ô mamãe Aqui a gente vai começar A pensar Em torcer a mão Um pouquinho Pra dentro Ok? Vamos torcer a mão Um pouquinho Pra dentro Isso aí Pra dentro Que eu digo É pra Pra dentro Do braço Tá? Isso Você vai torcer Pra dentro Ok? Pra dentro Pra encaixar Aqui a mão Ó A mão vai ficar Levemente torcida Pra dentro A mão vai ficar Levemente torcida Pra dentro É isso Entendeu? Fone que bom Fone que bom Essa é a segunda série de exercícios Os dedos amigos A primeira série nós trabalhamos apenas com duas casas A segunda série nós vamos trabalhar com três casas Seguindo a mesma ideia de variação dos dedos Ok Ah, mas por que você não fez só direto os três dedos e está repetindo o primeiro do outro? Para não perder, ó Pulou Para não perder o trabalho feito lá atrás Ok Fone que bom Se tudo der certo Eu acredito que na próxima gravação, na próxima aula Já vai ter uma outra câmera que eu Vendo aí se eu consigo Vamos lá Polegar Beleza Está indo Ó Para não perder, né? O que foi feito anteriormente Lembrando que tem que fazer também um pouquinho de pressão Dos dedos Nas cordas Não é o polegar O polegar é só para Dar o equilíbrio Porque você precisa desenvolver a força Mas não é também para você fazer um buraco no violão Pelo amor de Deus É um pouquinho É só para você sentir a corda, tá? Sentir a corda no dedo E só até você também sentir A força mínima necessária para você realizar o exercício Essa é a palavra mágica A força mínima necessária Você sempre vai trabalhar com a força mínima necessária Mas você tem que desenvolver a força para isso, né? Como é que vai? Ó Como eu falei Entrou mais um dedo, né? Vai ficar mais longo Lá no outro exercício A gente já estaria Na metade dele Aqui, ó Nós não estamos nem no Estamos na segunda casa ainda Lembrando Você vai contar pelo dedo 1 Nós chegamos até a sexta casa, certo? É o dedo 1 que chega na sexta casa Tá? Não é os outros Qualquer outro dedo Vamos lá Vai que vai Esse aqui Provavelmente Você vai sentir Um incômodo Porque o dedo do anelário Ele é meio esquisitinho, né? O anelário Ele é meio chatinho Para trabalhar Você vai conseguir Isso aqui Tudo é preparação Para o acorde de Dó maior Isso pode ser preparação Para o acorde de Dó maior Para o acorde de Ré maior Para o acorde de Lá maior Para o acorde de Mi maior Deixa eu ver isso Mi maior Sim Lá maior Ré maior E Dó maior Isso São todos os acordes Que você Esses três dedos Dedo 1 2 e 3 1 2 e 3 Esses dedos, tá? 1 3 2 1 0 1 É o dedo É o número da casa Pulou de corda Vamos que vão Vou fazer devagar Para vocês Acostumarem, né? Sempre vejo O volume de som Próximo do traste Mas não em cima Porque isso Existe menos esforço De você, ok? E o som Fica mais limpo É uma questão De precisão Vão que vão Lembrando que Esse é o primeiro exercício Da segunda série Primeira série Foram só duas casas Tá? Nessa segunda série Nós vamos pegar Três casas E vão ter Se não me falha a memória Três exercícios Com três casas Aí depois Aí depois nós vamos ter Uma sequência De exercício Com as quatro casas E depois nós vamos ter Um exercício Que vai finalizar Isso tudo Ainda antes Do um, dois, três, quatro Tá? Pulou de casa Ó Estamos na casa quatro Agora Precisão O toque na corda Tem que ser Exatamente junto Com o apertar Tá? O toque da mão direita Tem que ser Sincronizado Com o apertar Do dedo Apertar da corda No braço Tá? Tem que ser certinho Eu acho que eu esqueci De comentar isso Nas outras Aulas Em o perdoa Se eu esqueci De comentar E você fez Sem Esse devido cuidado Eu peço Que você retorne Lá Ao primeiro exercício De dedos amigos E faça Tendo isso em mente Tá? Porque senão Você nunca vai tocar limpo Ok? Tá acabando Calma que tá acabando Aqui eu dei mole no toque O objetivo é Procurar Sempre Esse mesmo volume De som Tá? Essa precisão Essa sincronia Das duas mãos Pulou de corda Vemos pra sexta Lembrando que o meu violão É um violão de sete cordas Afinado em si Quer dizer Pra quem Eu tenho uma corda Mais do que seis cordas Tá? Eu afino Um pouco mais grave Que o violão Tradicional De sangue e choro Pouca coisa Mas é um pouco mais grave Se não me engano Eu já falei sobre isso Em outros vídeos Ok? Zero Um Dois Um Zero Dois Um Zero Um Dois Três Dois Um Dois Dois Um Número dos dedos Tá? Número da casa não Número de dedos Vão que vão Volume Igual em todos os toques Sincronia Tá? Entre o dedo da mão na direita O dedo que degilha E o dedo que Aperta a corda no braço Isso E vão que vão Só faltam Umas duas Casas Calma Sei que você deve Tá cansado Deve tá querendo Fazer coisa mais divertida Eu sei Mas isso aqui É tudo muito necessário É isso aqui Que vai te possibilitar Tocar Não esqueça De dar uma leve Torcidinha Na mão Pra dentro Tocar É tudo mais Tocar É tudo mais Tocar É tudo mais Tocar Tocar Amém. Faltam mais uma. Mais uma casa, é claro. Polegar, polegar. Ó, precisão. Tem que estar muito preciso. Eu estou até gravando assim. Entendeu? Eu sei que é meio chato para vocês, mas eu estou gravando inteiro para vocês até, se quiserem, tentar tocar junto comigo. Não tem problema. É até legal. Mudou. Voltando, ó. Indo para as quartas mais finas. E vai. Vamos que vão. Também estou um pouco cansado de ver aqui hoje. Eu não tenho ar-condicionado, né? Então, eu estou aqui no quarto fechado. Abriu a perninha. Então, está um calor de gracinha. E vamos que vamos. Coragem. Isso. Acelera. Acelera muito. Vai que vai. Isso aí. Estou tocando devagarzinho assim. 60 para vocês, tá? Eu já estou fazendo isso 80. Pronto. Última casa. Estou fazendo 80. Prestando atenção nesses detalhes que eu falei, né? Você botar o peso da mão. O peso nos dedos que apertam a corda. Não no polegar. Não adianta também vocês trocarem super rápido, tá? Botar para 80, 100. E não pegarem esse negócio. Essa manha, tá? Porque aqui o objetivo não é a velocidade. O objetivo é vocês pegarem o mecanismo do movimento. Porque não é um movimento natural. Tá? O movimento natural é você botar toda a força no polegar. E não é isso. É exatamente o contrário. A força vai vir dos outros dedos. O polegar não faz força aqui. Entende? Está acabando. Está dando uma corda ré. Uma quarta corda. E vão que vão. E vão que vão. O polegar. Outro detalhe. Com esse exercício você já tem os dedinhos prontinhos para fazer a escalinha pentatônica. Que é uma das mais utilizadas, né? No blues. No rock. Se eu não me engano no jazz também se usa bastante. No country. É música japonesa também que a gente usa. Isso não me falha. A memória também é música celta. Tem um monte de banda inglesa que usa pentatônica. Tem um monte de banda americana que usa. B.B. King usa pentatônica. Quem mais? O Jerry Lewis, né? Que morreu pouco tempo. Acho que um dia desse ele morreu, né? Um dia desse nada. Um dia desse porque hoje é dia 31 do 10, né? De 2022. Aí hoje ele morreu. Hoje no dia que eu estou gravando ele morreu há pouco tempo. Acho que foi ontem ou antes de ontem. Mas quando vocês vão ver isso aqui, já não sei. Tá acabando. Tá acabando. Isso aí. Aí. Finalizando. Depois que vocês estiverem isso aqui bem estabilizado. Ok. Depois que estiver bem estabilizado. Eu vou pedir para vocês fazerem esse acorde aqui, ó. Tá? Dedo 1. Corda 2. Casa 1. Dedo 4. Corda 4. Dedo 1. Casa 2. Dedo 1. Casa 1. Corda 2. Dedo 2. Corda 4. Casa 2. Dedo 3. Corda 5. Casa 3. Dedo 3. E aí vocês vão ajustando a mão. De uma forma. Que o som saia limpo. Não pode. Saia assim. Assim, 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 ok? Isso aí limpo. Ok? Esse acorde a gente vai usar na próxima aula, né? Que nós vamos aplicar todos aqueles exercícios do Emílio Pujol que nós estamos fazendo até agora. Ok? Então, no futuro, não muito tristante, nós iremos fazer todos aqueles exercícios do Pujol com este acorde do A Maior. Aí nós vamos entrar, posteriormente, com outros acordes, né? Para trabalhar os dedinhos. E aí, chegando nesse, né? Esse dedos, amigos, nós vamos começar a trabalhar o Dó Maior. Vamos lá. Você vai fazer o dedos amigos. Ok? O 1, né? Da primeira série. E vai fazer o exercício... E aí, você faz o Dó Maior. Que é... Já a preparação, ok? Para o próximo exercício do Emílio Pujol. E nós vamos ver posteriormente. Quando nós terminarmos de fazer esse exercício do Emílio Pujol, nós vamos voltar para o dedos amigos. Ok? Para preparar a mão para o exercício seguinte do Emílio Pujol. Beleza? Então, é isso, pessoal. Por hoje é só. That's all, folks. E... Bora, vem aqui desgraceiro que vai dar. Vamos, mamãe. Então, é isso. Valeu, até breve. Bom dia, boa tarde, boa noite. Beijo. E aí, boa tarde. E aí, boa tarde. E aí, boa tarde.